Salve, salve galera, aqui é o Raul e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série StonksCraft Se você é um cara que curte Trapstar, galera, igual eu aqui com essa roupinha aqui maluca, com a carça lá no joelho Certo? Aparecendo metade da minha cueca samba canção Então já deixa seu gostei, já se inscreve no canal aí, galera Bora jogar! Uhul! Bom galera, tô começando esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês, avisar pra vocês que a gente vai fazer outro upgrade na nossa Query, galera Ela tá bem fraquinha ali, ó, pega uns itens e tal, mas não é aquilo, tá ligado? Eu quero que ela fique mais, é... mais eficiente, galera Ela pega um minério e tal, ó, pega bastante coisa legal, inclusive eu já tirei muita coisa daqui, tá? Ela quase que encheu já o baú, mas eu quero que ela seja mais rápida e mais eficiente Quero fazer uns upgrades também Então a gente vai dar um upgrade nela pro nível 2, não, nível 3, né? Vem pra live Aê, boa! Segue o recado aí, galera, vem pra live A gente tá gravando isso aqui em live, certo? Todo dia na Twitch, 7 e meia da noite Bom, galera, como vocês podem ver, a nossa Query tá no Tier 2 ainda Ela não tá tão boa, ela pega o minério, mas não pega do jeito que a gente precisa Pra fazer os nossos reatores, nossas turbinas, nossas coisas lá, né? Beleza? Então vamos desmontar a nossa Query e vamos lá pra casa pra começar o update na nossa Query Beleza, vamos lá, galera Infelizmente, galera, a gente não vai conseguir fazer o update Porque a gente não tem ainda o Mika, tá ligado? Mas Vamos lá, galera, quebrando tudo aqui certinho Bom, galera, desmontei tudo aqui, belezinha Vamos voltar pra casa Outra coisa, eu soube que o Bruninho abriu o portal do Botânia dele, galera Então a gente tem uma coisa muito importante pra fazer nesse portal Que vai nos conceder os troféus que o Apu precisa dos cavalos, galera Então bora lá colar no Bruninho Tomara que tenha um preço lá pra pagar E a gente já faz esse item E no próximo vídeo a gente vai em busca dos cavalinhos Pra conseguir uma grana do Apuzinho Aí, galera, vamos lá no Bruninho, então Um dos itens que a gente quer Manapur, mano Vamos pegar aqui duas pérolas do fim Vamos pegar... Vamos pegar quatro, certo? Eu acho que isso é tudo que a gente precisa E além disso, a nossa carteira, né? Porque o Bruninho colocou um custo lá, né? Vamos lá, vamos colar na casa do Bruninho Pronto, galera, chegamos aqui Olha lá o bichão, galera Ó, galera O que a gente vai fazer é o seguinte Primeira coisa Vê quanto que tá o preço disso aqui Porque eu tô sem grana Cadê o preço? Meu Deus, eu falei pra ele pôr e ele não colocou Ai, 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 ai Ó, galera, eu não sei quanto é que ele tá cobrando Então eu vou usar aqui E depois a gente paga, tá bom? Aí Fazer logo quatro, beleza Tá pegando os bagulho Parece uma... Parece aquelas câmeras velhas de tirar foto E agora O lance é jogar aqui dentro Eu acho que é isso Aê, meu filho Me dá, me dá, me dá Pronto E a gente vai conseguir o Pixie Dust Pixie Dust Certo, perninha? E com esse Pixie Dust, galera A gente vai fazer Esses itens aqui, ó Nulodermal Vírus E Necrodermal Certo, vírus Beleza? A gente precisa desses itens Isso aqui é uma bola de vines Vou pegar a vines aí rapidinho Aí, galera Vim aqui na jungle rapidinho Pra gente pegar as vines Que a gente precisa, certo? Aê, galera Estamos de volta Ó, pegamos dois stacks Quase um pouquinho mais Do que dois stacks de vines Tá bom Tá ótimo Aê, boa Vamos fazer aqui a bola de gosma Aqui, a bola de coisa Pronto, galera Agora tudo que a gente tem que fazer É conseguir os itens Pra fazer esse craft aqui, ó Deixa eu colocar aqui Vírus Vírus Que aí ele vai aparecer, ó Esse item aqui Esses dois itens aqui Deixa eu ver Olho do fim também Dois Beleza E agora E agora tudo que a gente precisa É pegar essa cabeça de zumbi Botar aqui A gente faz O Necrodermal Vírus Galera Eu não sei o que tá acontecendo O rapuzinho Tá aprontando aí, mano Eu não faço ideia do que que é Mas tá tocando esse alarme o tempo todo E aqui É com cabeça de esqueleto Eu acho que aqui embaixo A gente vai achar uma cabeça de esqueleto Inclusive, deixa eu... Ai povo Bora bater 500k de inscritos E deixar bastante like Nesse vídeo TBM Então O que tá esperando? Se inscreve Ai povo Ei Jusie Vocês ouviram aí Galera Segue o recado da Thalita Certo? Então se inscreve aí Pra gente bater a meta De 500 mil inscritos Até o final Bom galera Vamos fazer aqui também Agora O Necrodermal Vírus Tá? Ele precisava só De uma cabeça dessa daqui Belezinha Deixa eu ver E aqui galera A gente vai colocar Pra spawnar Simplesmente isso Vamos colocar esse cavalo aqui Que é o único cavalo Que a gente achou Num modpack inteiro Vamos pegar ele aqui Certo? E aqui a gente vai colocar Ele no duplicador Olha pra isso Olha pra isso Eu não vou matar Esse cavalo aí Eu não vou matar não Esse aqui eu não vou matar Eu não vou matar esse cavalo não Esse aqui eu não vou matar não Pelo amor de Deus Melhor cavalo Aí pronto Deixa eu até tirar ele aqui De ladinho Pegar esse aqui Beleza Vai vir pra cá Vamos spawnar mais um E esse aqui vai vir pra cá Pumba E agora galera Tudo que a gente tem que fazer É bater esses itens neles Certo? Ah calma aí Primeiro eu tenho que Tem que domar Então vamos tentar domar ele primeiro Depois de domado A gente dá a explorada nele Agora a gente Pimba E ó o que a gente tem Cavalo Vem a cá meu queridão Agora a gente vai fazer A mesma coisa com o outro Aê Viu aí Como é que se doma Tudo errado Essas perguntas Pronto E nesse aqui A gente vai bater Essa espora aqui E ó o que ele vira Pronto Agora a gente tem Os dois cavalos Que o Apu pediu pra nós Agora galera A gente tá com o arco Pra fazer os encantamentos E temos os dois cavalos E temos os dois cavalos do Apu Pu Certo? Então No próximo vídeo Ou talvez no outro A gente já vai conseguir Os troféus pra ele E aí você vai faltar O troféu do Vex Beleza? Heróis Viu 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 Tomara logo ali Chega aqui E aí E aí E aí E aí Tá com uma aguinha E aí Tá com uma aguinha E aí Bora lá Vem cá Vem cá Certinho Encomenda Beleza Beleza Ó Ó Faz o seguinte Joga ele no chão aí Certo? E aí eu jogo o dinheiro E aí depois eu jogo o dinheiro O que que foi? Ah Tu sabe como é que acontecem as eleições Tá perto das eleições Né Raul Você tá envolvido nas eleições também? Cara Isso é coisa de bandido Colarinho branco Véi Não 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 Fica tranquilo Aqui ó Esse aqui vai fazer bem Pra nação Repara só Conflitinho Dá uma olhada Esse é o cara que veio Pra modificar Pra modificar Os sistemas De estudo Não O Deletinho vale Tá ligado O Deletinho vale É de confiança Ele é o cara aí Nas eleições não Raul Tipo Longe de mim Entendeu? Mas Você avalia Se os candidatos Muito bem Porque o Deletinho Sabe como é Não Pode deixar Pode deixar Ele aí O Deletinho vale Na cabeça Pode deixar Pode deixar Calma aí Agora vou Quarenta e cinco Quarenta e cinco Né? É Aí Aí Eita Pega Não tá dando muito certo Aqui não Pega aí Pega aí 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 Ó Vamos fazer o seguinte Essa história Essa conversa aqui Nunca existiu Se não me conhece Eu não te conheço Firmeza Firmeza total Vou indo nessa Faz justiça e liberdade Meu irmão Valeu Meu irmão Valeu Esses projetos De bandidos Jogando Minecraft Velho Cara Quero imitar Bandidos Jogando Minecraft Vale isso Se fosse GTA Ainda Bom galera Consegue melhorar lá A nossa produção Vamos lá galera Eu não sei como é que funciona Esse cara Mas vamos ver se a gente consegue Dar upgrade lá embaixo Antes da gente ir montar Nossa query Aí galera Chegamos aqui Vamos ver como é que funciona Esse igniter Cara Eu não sei como é que funciona Nesse treco aqui não Pelo visto aqui Já acabou tudo né Ó Fez 20 só Cara É Não é muito rentável não Galera Se eu fizer na minha mão Faz mais cara Aí eu coloquei 9 isqueiro E fez só 20 Não compensa não galera Deixa eu ver como é que funciona Esse igniter Deixa eu pôr ele ali Ele dá o fogo e apaga Ele fica dando fogo pra sempre Tem que apagar o fogo Ah Ele fica dando fogo pra sempre Tem que dar sinal de redstone nele né Ah Sortou 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 Você viu Deu estouro Deu estalo Deixa eu ver Vamos ver se tá funcionando Galera Tem que dar o estalo Vamos ver Ah é Tem que fazer um timer Puta vida Tem que fazer um timer Pra ele clicar E esperar acabar o fogo Clicar e sortar Esperar acabar o fogo E fazer o timer de novo Nossa cara Aí deu trabalho hein Aí Aí foi hein Boa galera Ó Agora a gente vai Montar tudo aqui cara Aham Cadê nossa varinha Pronto Agora sim Agora dá true Eu coloquei a amarelinha Assim galera Pra ela pegar bastante Yellowite Cara Que a gente tá precisando E aqui vai continuar Pegando nossas coisas Finalmente a gente tem Tier 3 galera Dia tá sussa E aí a gente vai pegar Os itens com o Bruninho Vai colocar aqui Uns upgrade galera Pra essa bichinha ficar boa A gente tá com a Query quase do nível Da dele lá E a dele lá É bem rapidinha Então essa daqui É pra ser bem rápida também Tomara que ela enche Esse baú aqui Porque tá feia a coisa Galera Certo Mas é isso galera O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Certo Eu tô terminando o vídeo Exatamente onde eu comecei Mas foi bem legal Foi bem divertido Teve umas interações aí Cês viram A gente trabalhou Pro deletinho Comprou uma coisa com a Poo Tá muito legal galera Então Se você gosta aí De Stonkscraft Já deixa o seu gostei E se inscreve galera Pra gente bater a meta De 500 mil inscritos Até o final do ano Cara Certo Meio milhão de inscritos Vai ser uma meta Que o Nerd House Busca há 8 anos galera Ajuda nós aí Beleza Metade Mais da metade Do pessoal que assiste Não é inscrito Clica no botão De se inscrever É grátis E você não perde Mais nenhum vídeo De mais nenhuma série Stonkscraft É só o começo De tudo Beleza Então é isso galera Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E Valeu Tchau 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 Tchau